E aí galera, Conrado falando e... Ah, finalmente voltou pro canal, Conrado. Mais ou menos, tá? Eu já tô há muito tempo pra gravar vídeos e eu não estou gravando. E na verdade eu vou usar isso daqui pra meio que me readaptar a gravar. Porque eu acho que eu nem consigo mais falar enquanto jogo. Vou ter que me acostumar de novo. E aí eu tive a ideia de fazer uma série simples de Hearthstone, que é um jogo que eu tô jogando bastante. Que vai ser eu completando as quests que eu tiver. E aí vamos ver o que vira. Vocês assistem aí, eu não jogo muito bem. Não sou nenhum exemplo sensacional de jogador de Hearthstone. Mas eu gosto muito do jogo. E... sei lá. Vamos ver se vocês gostam dos vídeos. E a gente vai só completando as quests pra não ficar uma coisa meio... Meu Deus, esse Conrado tá achando que ele é bom. Não, eu só vou completar quests, qualquer um faz. Enquanto a gente espera um oponente, eu vou ficar aqui falando. Na verdade já tem outros vídeos gravados, mas que não ficaram da forma que eu esperava. Eu ainda não gravei nada de jogo indie, mas eu vou trazer sim pra vocês. E vão me dizendo o que vocês acham de Hearthstone, do jogo, dessa série. Eu não sei se vocês acham que eu devia fazer a arena. Eu acho sensacional. O jogo tá em português. Só que eu odeio esse narrador. Eu acho muito ruim esse... Sei lá, eu achei o narrador, ele não é um ator de voz tão bom. Mas tudo bem. Poxa, eu joguei fora duas cartas e voltaram duas praticamente iguais. Ok, não vou fazer nada. Eu tenho que ganhar três... Três partidas de paladino pra completar duas quests de uma vez só. Ah, que ótimo. Great! Super great. Apresentando-me para o serviço. Aí ele vai matá-los usando a habilidade dele. Não? Tiro. Ah. E quer. Pior ainda. Eu simplesmente não tenho o que fazer nessa partida. Apresentando-me para o serviço. Que ótimo. Mas tudo bem. Vai dar tudo certo. Calma aí. Precisamos purificar a nascente do... Ah, legal. Tem mais um bichinho que bate. Tudo bem. Eu ainda não levei muito bem. Vamos lá. Tá single! Vamos provocar. Eu não pretendo ensinar a jogar Hearthstone, tá? Se vocês quiserem que eu faça um tutorial, um vídeo ensinando a jogar aí... Vocês me peçam. O jogo ainda tá em beta, em breve, né? Assim, aquele breve da Blizzard, sabe? Tipo, breve quando estiver pronto. Eles vão lançar o jogo. Ele vai ser gratuito. Todo mundo vai poder jogar. Por isso eu não vejo necessidade de ensiná-los a jogar. Eu tenho uma arma enorme! Oh, meu Deus! Ahn... Aqui... Pela honra! Outro bicho! E esse aqui aqui. Pra ele não poder me dar muito dano. Agora, menos que ele use alguma magia, ele não tem como matar esse bicho e ele não vai me dar muito dano. Espero. Se bem que agora ele pode usar bola de fogo. Ele usaria uma bola de fogo nesse carinha? Será? Será que ele ia gastar uma bola de fogo pra isso? Vamos lá, Jaina. Eu manjo das magias. Ah, que bom que você manja, amigo. Espero que você goste da minha invenção. Vax! Sabe o que eu precisava agora? Consagração. Ia ser perfeito. Não, ainda não vou buffar. Vamos fazer um desse aqui. Vamos matar aqui. Vamos lá. Ah, quando ele tá azul aqui tem um debuff. Legal. Brilho roxo aqui dá dano mágico. Brilho azul aqui. Colocou alguma coisa aqui que diminuiu a vida ou o ataque dele. E o brilho amarelinho é porque tem um buff. O que fazer? Os portões estão abertos. Deacho. Ok. Esse aqui dá 3 de dano. Mais 2 eu mato. Vale a pena matar ele? Vai ser o jeito. 3 de dano eu compro um card. Mais 2 de dano. Ok. Com esse daqui eu mato ela. E agora? Vou bater. Tem uma coisa que eu aprendi. Sempre que você puder limpar todos os lacaios do inimigo, faça isso. Mas às vezes eu não faço. E acabo me ferrando por isso. Tipo agora. Bola de fogo. Bola de fogo. Solta uma bola de fogo. Ah. Eu acho que isso é um bug. Eu não sei. Direto eu tô vendo magos fazendo isso. Soltando bola de fogo em si mesmo. Perdão. Precisamos purificar a nascente do sol. Opa. Really? Really? Você vai jogar tudo em cima do meu carinha. Aí. Deixa eu ver. Eu tô com 8? O que eu tô pensando? O que eu tô pensando? E se ele não tiver alguma forma de se livrar de todos os bichos aqui, no próximo turno ele morreu. Se ele tiver uma explosão arcana, ele mata 3. Vai sobrar esse aqui mesmo. Vamos lá, amigo. O que você tem pra mim? Você venceu bem rápido. É isso que me deixa maravilhado nesse jogo. As partidas são rápidas. Vamos lá, mais uma de paladino. Ah, eu tenho outra pergunta. Eu não sei se eu já fiz ela. Tá vendo como eu tô meio perdido? Vocês querem que eu faça Arena? Porque Arena tem todo o sistema de Traft, que ele vai te dando 3 opções de cartas por vez, até você montar o seu deck com 30 cartas. E aí você vai contra jogadores que tenham feito a mesma coisa. O problema é, geralmente, os jogadores são muito bons, então eu entraria na Arena pra perder. Meu Deus, essa mão aqui tá me dando vergonha. Tira tudo. Tem gente que não gosta de cartas que curam o personagem. Eu costumo colocar, porque em horas de aperto elas ajudam bastante. Ah, que ótimo. Minha mão tá linda. Maravilhosa. Olá. Saudações. De tchê. De tchê. De tchê. De tchêa. Tchê-tchêa. Sei lá como é que fala isso aqui. Cutou com o olho. Põe, caiu. Sai daí. Ai, um jacaré, ó. Ai, deixa eu ver. Feio. 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 Fazer uma arpígia aqui, acender a fogueira. Tô ruim, tipo de tia. E vamos bater aqui pra virar outra pele. Cara da onça. Aí. Onça pintada. Porque nós estamos no Brasil. Eu moro aqui no Mato Grosso, perto do Pantanal. Tem todas essas paradas aí. Tá. E agora o que eu vou fazer? Cara, dá mais quatro. Mais quatro pra ele. Pela ação. Acho que eu vou dar só mais três. Tem o Mato Grosso, perto do Pantanal. Carregado e catilhado. Não sei se foi uma boa jogada, mas... Peraí, quanto de vida aqui aquele cara tinha? Quatro? Ah, tá. Não, tudo bem. Sem problema. Oxi. Ah, micha. Droga. Bom, você que sabe. Se você atacar ele, você vai matar o seu bicho. Ok. Sem problema. Quem sou eu pra questionar, né? Adoro essa carta. Simplesmente adoro essa carta. Verdade. Peraí. Ah, é porque tem o buff dele. Batei a minha. Oh, de 5 barra 4 pra virar um... Dois barra 4. Oh, de acho, viu? Ok, eu não consegui bater nele até agora. Porque ele tem muito criatura com talent. Certo, o que eu posso fazer aqui? Posso usar consagração pra matar tudo e deixar só o provocador dele vivo? Eu acho que eu vou fazer isso. Consagração. Colocar esse aqui. E matar ele. Como eu disse na outra partida, sempre que eu puder limpar os lacaios dele, eu vou fazer isso. Quer dizer, quase sempre, né? Ok. Patriarca costal. Aqui. Vou comprar um card. Tiro. E queda. A luta. Apresentando-me para o serviço. Olha lá, tá tudo bem. Eu tenho 3 criaturas e ele não tem nenhuma. Estamos indo bem, eu acho. Mais ou menos. Quase. Talvez. Ah, não dá pra interagir com mais nada. Tô voando! Ixi! Sem problema. Tá tudo bem. Ah, agora eu tô em dúvida. Deixa eu uso esse daqui. Ah, vou. Vou. Legal. Pelo rei! A luta! Vamos bater com tudo. Pela honra. A luta! Pronto. Vamos ver o que que ele tem agora pra mim. Sem problema. Sério? Tudo isso pra matar ele? Estão soltando os cachorros. Ok. Ok. Tô tentando entender qual foi a lógica dele nesse negócio. Vamos lá. Uma aqui. Essa aqui. Essa aqui. A gente bate. A luta! Bate. A luta! Eu não usei esse buff nele, porque se tiver alguma carta que destrói um alvo, nem sei se Hunter tem carta assim. Mas eu acho que não. Mas se ele tivesse um jeito de destruir esses daqui, é melhor que o buff esteja em outro lugar. Pelo menos pra mim. Lógica, Conrado, cadê? Não existe. Ok. Ok. Ele tá dando dano direto em mim, que ele não tem como acertar meus bichos. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer. 5, 8, 10, 14. Eu quase mato ele. Quase mataria. Mas ao invés de fazer isso, então vou usar esse daqui pra recuperar minha vida e fazer mais um desse. A luta! Apresentando-me para o serviço. Vou tentar. A luta! Essa é, cara! Agora, menos que ele tenha um milagre na mão de mim. Eu ganhei! Haha! Obrigado, obrigado. Obrigado, é muita gentileza de sua parte. Certo, eu preciso de mais uma vitória de paladino pra completar duas quests de uma só vez. ao terminar essa, eu vou encerrar o vídeo e vou deixar aberto pra vocês escolherem se eu vou pra arena ou não. E eu quero saber também dos pacotes de cartas. Se vocês querem que eu abra em vídeo, se vocês querem que eu abra em vídeo desse de quest diária. Ou se vocês querem que eu faça algum vídeo especial abrindo vários pacotes. Contra Jaina Broadmoor! Jaina... Ah, olha, sorte que eu tô hoje. Eu não gosto de jogar contra o sacerdote, que é o Anduin Wyrin. Porque é muito apelão aquele de hashtag, cara. Sempre que eu vejo um sacerdote, eu choro. Sem brincadeira. Certo. Nada. Fim do turno. Esse aqui é bom, mas ele só vale a pena mesmo quando tem outra criatura no campo. Tiro e quebre. Que? O que ele vai fazer? Usar outra elfa dessa? Ah, nossa. Muito bom. Está de parabéns. Muito bom mesmo. Vamos lá. Apresentando-me para o serviço. Ele vai usar o impacto igno. Ignio, eu acho. A menos que ele tenha alguma carta melhor na mão. É. Certo. Isso me deixou meio... Zoado agora. Vamos lá. Vamos lá. Vem do turno. Andei. Esperar o jogo andar um pouco mais para eu conseguir fazer alguma coisa que preste. Ah, ótimo ela gastar uma carta dessa. Lá cai o fraco daquele. Ok. Agora eu destruo os dois downs que ela tem. A luta. Pela honra. Pela honra. E eu assumo a vantagem do campo. Vamos ver o que ela vai fazer quanto a isso. Eu falo ela porque é a Jaina. Eu não sei se a pessoa que está jogando é uma mulher ou um homem. Estou simplesmente chutando aqui. Eu acho que o que eu vou fazer é dar mais quatro para esse aqui. E mais três para esse aqui. Dois cinco barra cinco no campo. Eu não costumo jogar todos os buffs em cima de uma criatura só. Porque o risco de eu perder aquele buff é muito alto. Deu ter gastado à toa. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos lá. Vamos lá. Matar aqui. Vamos lá. De repente eu assumo a vantagem da partida. Seis barra cinco ainda não me assusta porque eu tenho duas criaturas com cinco de ataque aqui. E eu ainda posso fazer jogadas diferentes. Tipo essa. Ah, maravilha. Não, meu Deus. Pela honra. Amo. Pela honra. A luta. Agora sim eu estou numa vantagem bonita. De novo eu acho que ele precisa de uma espécie de milagre para se livrar disso aqui. Talvez se ele tiver um... Esqueci o nome. Mas se eu não me engano em inglês é Flame Strike. Ah, ela vai se render. Não, não vai se render. Ok, não vai se render. Flame Strike que daria dano em todos os meus personagens. Ah, não. Ah, se você tivesse matado esse daqui... Poderia ter mudado alguma coisa. Ok, vamos lá. Nove. Pela justiça. Pela honra. A luta. Pela justiça. Pela justiça. Pela justiça. Alguma coisa. Não, sobrou só essa de usar lacaios com menos de... Com dois ou menos. Mas eu vou deixar para fazer isso amanhã. Ou na próxima vez que eu for postar vídeo que provavelmente vai ser... Na segunda. Então amanhã. Bom, não sei. Então, lembrando. Me digam o que vocês querem que eu faça com essa grana aqui. Se eu compro pacotes. Ou se eu vou em arena. Se... E depois o que vocês querem que eu faça com os pacotes. Se eu abro em um vídeo separado só de abertura de pacotes. Eu compro um monte e vou abrindo. Ou eu abro nesses vídeos que eu pretendo que sejam vídeos diários. Para que eu estou fazendo isso? O canal não está voltando 100% ainda, tá? Eu não vou voltar com todas as séries que eu tinha. Não vou prometer nada. Eu estou fazendo isso daqui para eu reacostumar a falar com vocês. E para falar a verdade, eu não estou tão decepcionado assim. Com o que eu estou fazendo aqui agora. Eu acho que falei bastante. Foi até legal. Ah, mas digam aí o que acharam do vídeo. E... Aí, agora eu começo a ficar todo enrolado. Parabéns, Conrado. Diga o que acharam do vídeo. E se você ainda não participa. Não curtiu ainda a página do Facebook. Vai estar aí na descrição a página da Cabana do Conrado no Facebook. Vai lá, curte. E eu posto coisas lá que às vezes não são postadas no canal. E me segue no Twitter. Que aí na descrição também tem a minha conta no Twitter. Lá, arroba Conrado's Hut. E se você ainda não está inscrito no canal. E gostou do que viu e espera que eu vá começar a fazer vídeos de novo. Assim como as pessoas que já acompanham o canal estão esperando que eu volte a gravar. Então se inscreve aí e a gente se vê na próxima, galera. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho